Música Hoje o programa Radar te mostra o trabalho da artista visual Ananda Kuhn e a primeira exposição individual dela que se chama Improváveis Construções. Música Esse trabalho começou essa pesquisa a partir de um livro que eu fiz em 2011 quando eu estava em Lisboa fazendo o intercâmbio, estudando lá. E eu trabalhava com as sobreposições de diferentes suportes entre transparência e papéis que tinha fotografia, pintura, desenho. Cada camada era de uma técnica diferente. E eu relacionava Lisboa e Porto Alegre, que eram as duas cidades que eu estava vivenciando pela memória e pelo atual, naquele momento. E é aí que eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver mais essa relação de camadas e sobreposições e dessa relação entre diferentes técnicos. Música E fora Portugal e Porto Alegre, quais outras cidades influenciaram essa exposição? Todas por onde eu já andei. Não são muitas, mas eu acho que cada lugar que a gente caminha, que a gente conhece, visita, mora, nos influencia. E aí é isso que eu trago para o trabalho. Eu acho que relembrar esses lugares, para mim, é a minha forma de expressão, de colocar quem eu sou. Acaba sendo um pouco caótico, um pouco denso, eu acho, porque são memórias. Eu acho que a memória nunca é clara, legível. Então o trabalho tem essa dicotomia entre o legível e o ilegível, o claro e o escuro. Enfim, essas relações. Como eu trago a pintura, o desenho, a fotografia, a gravura e a colagem, então eu trago os materiais de cada uma dessas técnicas. Então tem desde o grafite, lá do desenho, pastel oleoso, nanquim, tita acrílica, a ponta seca da gravura, papel adesivo na colagem. Então é tudo isso mesclado e sobreposto. O preto e branco, que é a minha cor, são as duas cores que eu trabalho, porque para mim são as mais neutras que existem no mundo. Porque o mundo das cores para mim é uma loucura, então eu não consigo trabalhar com as cores. E aí, então, o preto e branco seria uma maneira de eu conseguir dar atenção à forma e não prestar atenção no significado das cores. Eu trabalho muito com grandes formatos que depois são fragmentados e se tornam novos trabalhos. Então, às vezes, um trabalho é parte de um outro maior, que está num outro. Então, às vezes, acabo encontrando o mesmo trabalho em diferentes peças. A exposição Improváveis Construções fica em cartaz aqui no Museu do Trabalho até o dia 14 de julho, sempre de terça a domingo, no período da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho